A Ana Júlia é daquelas adolescentes que está sempre no celular, atualiza as redes sociais a todo tempo, assiste vários capítulos um atrás do outro das séries favoritas e inclusive estuda inglês na palma da mão. Ela já faz o curso da língua estrangeira há mais de quatro anos. E depois de aliar o ensino dos livros com a tecnologia das mídias, para a Ana ficou muito mais fácil compreender o idioma. As plataformas que a gente tem usando a internet, usando a tecnologia, ajudam a consolidar o que a gente aprende na sala de aula. Porque sem a ajuda do professor, mas com a internet, eu consigo fazer as atividades usando tudo o que eu aprendi em sala com a ajuda da professora. Usar a internet ajuda ainda mais, porque não fica só aquela coisa de, ah, é só livro, é só aula, é só atividade aqui. A gente tem uma dinâmica maior, tem mais atividades, coisas diferentes e isso ajuda muito mais a aprender inglês. Essa mescla das aulas tradicionais com o mundo da tecnologia tem nome, ensino híbrido. O aprendizado convencional feito em sala de aula também está lá, na tela do celular, tablet ou do computador. Nessa escola de idiomas em Tubarão, onde são oferecidos cursos de inglês, por exemplo, professores e alunos integram os estudos por meio de aplicativos. Bom, hoje no IASIS a gente usa a abordagem comunicativa, o Comunicative Approach. Isso é o que? Os alunos eles aprendem falando em situações reais. E junto a isso a gente usa o Blended Learning, que é a metodologia de aprendizagem híbrida, onde a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor. Hoje nós temos duas plataformas, a House of English e o I-Connect, que são plataformas que eles usam em sala de aula, mas também usam fora do ambiente escolar. Então dentro de sala de aula nós temos vários jogos, tem o Kahoot, que nossos alunos adoram, a gente utiliza o I-Connect e a House dentro de sala e claro, todo o suporte dessa interação com os professores. Com a otimização de tempo e autonomia em poder estudar a hora que quiser e quando quiser, o ensino híbrido proporciona um aproveitamento ainda maior dos estudos convencionais. Segundo uma pesquisa realizada na Ásia e na Europa, a atividade online proporciona um aproveitamento de até 40% do tempo de sala de aula. Todos esses benefícios contribuem e muito para a fluência no idioma, o objetivo mais requisitado pelos alunos. Então claro, a gente sabe que os nossos alunos assistem os seriados, eles fazem as tarefas que tem no próprio livro, mas a questão de usar as plataformas online fora do ambiente, com certeza ele auxilia assim de uma forma muito significativa o desenvolvimento de uma nova língua. Então assim, a gente realmente tira vantagem da tecnologia, a gente usa os celulares e iPads ao nosso favor, os alunos eles podem utilizar isso em sala de aula sim, para usar as plataformas online ou até para fazer as pesquisas e claro, essas interações que a gente faz dentro de sala de aula. Não tem como banir, a gente tem que se adequar à realidade dos nossos alunos, porque hoje quem que não usa? Não somente na área pessoal, mas profissional. Ana se diz privilegiada por estar na geração dos avanços da tecnologia, pretende fazer intercâmbio no Canadá e quer ter no futuro um currículo diferenciado. E é por isso que eu estudo inglês, porque além de eu conseguir fazer as coisas que eu gosto, eu vou poder estar inserida no mercado de trabalho com uma profissão melhor, porque entre uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que não fala, as pessoas acabam escolhendo as que falam por ter essa conectividade com todo mundo, poder falar com qualquer tipo de pessoa. Música Música Música